Se um dia Será difícil pegar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém Há um caso diferente que largou leve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Portela 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 O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou A minha portela Quando vi Quando vi O samba Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida Foi o rio que passou em minha vida Foi o rio que passou em minha vida E cai da cama com toda a ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece, irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece, irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão 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 É ele quem me carrega como nem fosse levar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como nem fosse levar É ele quem me carrega como nem fosse levar E quanto mais remo, mais rezo Pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz o mar em torno do mar Meu velho um dia falou com seu jeito de avisar Olha o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como nem fosse levar É ele quem me carrega como nem fosse levar De monero nunca foi, que eu não sou de velejar O leme da minha vida, o leme da minha vida E quando alguém me pergunta, como se faz pra nadar Explico que eu não navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me navega como nem fosse levar A rede do meu destino, parece a de um pescador Quando retorna vazia, vem carregada de dor Vivo num rei demoinho, Deus bem sabe o que ele faz A onda que me carrega, ela mesma é quem me traz Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega, como nem fosse levar É ele quem me carrega, como nem fosse levar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega, como nem fosse levar É ele quem me carrega, como nem fosse levar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Ele quem me navega, vou levar o que levar Ele quem me navega Trama em segredo teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano não sabe o que fez do meu A coração leviano não sabe o que fez do meu Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura em busca da felicidade A coração teu engano foi esperar por um bem De um coração leviano que nunca será de ninguém Mas trama, trama em segredo teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano não sabe o que fez do meu A coração leviano não sabe o que fez do meu Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura em busca da felicidade A coração teu engano foi esperar por um bem De um coração leviano que nunca será De ninguém 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 que nunca será Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um paneiro, de um tamborim Sem preconceito, com mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um paneiro, de um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um paneiro, de um tamborim Sem preconceito, com mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Leva o barco devagar Eu aceito o barco devagar Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo De um cavalo, de um paneiro, de um tamborim Lala alaya T Intérwicle Lotence T Intérwicle Você sabe que a maré não está moleza não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Você sabe que a maré não está moleza não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dei pinote adoidado pedindo emprestado e ninguém emprestou Fui no seu malaquias querendo fiado mas ele negou Meu ordenado apertado coitado engraçado desapareceu Fui apelar as panelas que hoje o dinheiro não está moleza não Você sabe que a maré não está moleza não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói no coração Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Para encher nossa panela comadre eu não sei como vai ser Já corri pra todo lado fiz aquilo que deu pra fazer Esperar por um milagre pra ver se resolve esta situação Minha fé já balançou eu não quero sofrer outra decepção Você sabe que a maré Você sabe que a maré não está moleza não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Solidão é lava Que cobre tudo Amargura em minha boca Sorri seus dentes de chumbo Solidão palavra Cavada no coração Resignado e mudo No compasso da desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço o meu passado Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Quando chega a madrugada Quando chega a madrugada Meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais amargura Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Minha viola vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Quero esquecer Ela não deixa Alguém que só me fez Ingratidão Minha viola Minha viola vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Quero esquecer Ela não deixa Alguém que só me fez Ingratidão No carnaval No carnaval Quero afastar As mágoas que meu samba Não desfaz Pra facilitar O meu desejo Guardei meu violão Não toco mais Minha viola Minha viola vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Não haverá mais ilusão Minha viola vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Não haverá mais ilusão Quero esquecer Ela não deixa Alguém que só me fez Ingratidão Minha viola Minha viola vai pro fundo do baú Minha viola vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Minha viola vai pro fundo do baú 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 Alguém que só me fez em gratidão Alguém que só me fez em gratidão O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Cenário de Tristeza Apresenta seu enredo para o inverno e a primavera de 1975 Amor à Natureza Relíquia do folclore nacional Jóia rara que apresento Nesta paisagem que me vejo No centro da paixão e do tormento Sem nenhuma ilusão Neste cenário de tristeza Relembro momentos de real bravura Dos que lutaram como ator Em nome do amor à natureza Relembro momentos de real bravura Dos que lutaram como ator Em nome do amor à natureza Cinzentas nuvens de fumaça Umedecendo os meus olhos De aflição e de cansaço Imensos blocos de concreto Ocupando todos os espaços Daquela que já foi a mais bela Cidade Cidade que o mundo inteiro consagrou Com suas praias tão lindas Tão cheias de graça De sonho e de amor Flutua no ar o desprezo Desconsiderando a razão Que o homem não sabe se vai encontrar Um jeito de dar um jeito na situação Uma semente atirada Num solo tão fértil Não deve morrer É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta De sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta De sobreviver Relíquia 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 Do forró e nacional Joia rara que apresento Nesta paisagem que me vejo No centro da paixão e do tormento Sem nenhuma ilusão Neste cenário de tristeza Relembro Relembro Momentos de real bravura Dos que lutaram com o ardor Em nome do amor à natureza Relembro Momentos de real bravura Dos que lutaram com o ardor Em nome do amor à natureza Cinzentas nuvens de fumaça Umedecendo os meus olhos De aflição e de cansaço Imensos blocos de concreto Ocupando todos os espaços Daquela Que já foi a mais bela cidade Que o mundo inteiro consagrou Com suas praias tão lindas Tão cheias de graça De sonho e de amor Flutua no ar o desprezo Desconsiderando a razão Que o homem não sabe se vai encontrar Um jeito de dar um jeito na situação Uma semente atirada Num solo tão fértil Não deve morrer É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança É de teus olhos a luz Que ilumina e conduz Minha nova ilusão É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo Do meu coração És um poema na terra Uma estrela no céu Um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo exaltar Se um beija-flor descobrisse A doçura e a meguice Que teus lábios têm Jamais roçaria as asas prejeiras Por entre roseiras em jardins de ninguém Ó dona dos sonhos Ilusão concebida Surpresa que a vida Me fez das mulheres Há no meu coração Uma flor em botão Que abrirá se quiseres É de teus olhos a luz Que ilumina e conduz Minha nova ilusão É nos teus olhos É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo Do meu coração És um poema na terra Uma estrela no céu Um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo exaltar Se um beija-flor descobrisse A doçura e a meguice Que teus lábios têm Jamais roçaria as asas prejeiras Por entre roseiras em jardins de ninguém Ó dona dos sonhos Ilusão concebida Surpresa que a vida Me fez das mulheres Há no meu coração Uma flor em botão Que abrirá se quiseres É de teus olhos a luz Que ilumina e conduz Minha nova ilusão É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo Do meu coração És um poema na terra Uma estrela no céu Um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo exaltar Que nem a metade consigo exaltar Ser que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Nele a semente de um novo amor Nasceu Livre de todo rancor Em flor se abriu Venho Reabrir as janelas da vida E cantar E cantar Como jamais cantei Esta felicidade E cantar Ainda E cantar E cantar E cantar E cantar E cantar Quem Quem esperou Como Quem esperou Como eu Por um novo carinho E viveu Então sozinho Tem que agradecer Quando consegue do peito tirar um espinho É que a velha esperança Já não pode morrer Tanto Pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Nele a semente de um novo amor Nasceu Livre de todo rancor Em flor se abriu Venho Reabrir as janelas da vida E cantar E cantar Como jamais cantei Esta felicidade Ainda 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 Licht Quero mais Amar a ninguem Não fui feliz o destino Não quis O meu primeiro amor Morreu como a flor Ainda em botão Botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração Não quero mais, não quero mais amar a ninguém Não fui feliz o destino, não quis o meu primeiro amor Morreu como a flor, ainda em botão Botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração Semente de amor sei que sou desde nascença Mas sem ter vida e fulgor, eis minha sentença Tentei pela primeira vez um sonho vibrar Foi beijo que nasceu e morreu sem se chegar a dar Não quero mais, amar a ninguém Não fui feliz o destino, não quis o meu primeiro amor Morreu como a flor, ainda em botão Deixando espinhos que dilaceram meu coração Às vezes dou gargalhada ao lembrar do passado Nunca pensei em amor Nunca amei nem fui amado Se julgas que estou mentindo, jurar sou capaz Foi simples, foi simples o que passou e nada mais Não quero mais, não quero mais amar a ninguém Não fui feliz o destino, não quis o meu primeiro amor Morreu como a flor, ainda em botão Deixando espinhos que dilaceram meu coração 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 Eu canto o samba porque sou assim, eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse babo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse babo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria, falando coisas da gente Se você anda pistóico, no samba fica contente Seguro o choro, criança, vou te fazer um carinho Levando um samba e lembro nas cordas do meu cavaquinho Eu canto o samba Eu canto o samba porque sou assim, eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse babo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse babo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria, falando coisas da gente Se você anda pistóico, no samba fica contente Seguro o choro, criança, vou te fazer um carinho Levando um samba e lembro nas cordas do meu cavaquinho Eu canto o samba porque sou assim, eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse babo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse babo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse babo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse babo furado dizendo que o samba acabou Abre a janela, formosa mulher Cantava o poeta trovador Abre a janela, formosa mulher Na velha lapa que passou Vem dos vice-reis E dos tempos do Brasil imperial Através de tradições Até a república atual Os grandes mestres do passado Dedicaram obras de grande valor A lapa de hoje e a lapa de outrora Que revivemos agora A lapa de hoje e a lapa de outrora Que revivemos agora As serestas Quantas saudades nos traz Os cavaréis e as festas Remolduradas pelos naviões a gás As sociedades E os cordões dos antigos carnavais Olha a roda de malandro Quero ver quem vai cair Capoeira vai plantando Pois agora vai subir Olha a roda de malandro Quero ver quem vai cair Capoeira vai plantando Pois agora vai subir Poeira 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 O samba vai levantar Poeira Poeira Oi Poeira Oi O samba vai levantar Poeira Poeira Imagem Do Rio Antico Verso De grandes frutos da história A moderna arquitetura Que renova toda hora Mas os famosos árvores Os belos mosteiros São relíquias deste bairro Que foi o peso de boêmios seresteiros Abre a janela, formosa mulher Cantava o poeta, trovador Abre a janela, formosa mulher Na velha mapa que passou Abre a janela Olá como vai? Eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem eu vou indo Correndo pegar meu lugar No futuro e você Tudo bem eu vou indo Em busca de um sono tranquilo Quem sabe Quanto tempo, pois é, quanto tempo Me perdoe a pressa É a alma dos nossos negócios Ou não tem de que Eu também só ando a cem Quando é que você telefona Precisamos nos ver por aí Pra semana Pra semana, prometo Talvez nos vejamos Quem sabe Quanto tempo, pois é, quanto tempo Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Por favor telefone Eu preciso beber Alguma coisa rapidamente Pra semana Pra semana o sinal Eu procuro você Vai abrir, vai abrir Prometo Não esqueço Por favor não esqueça Não esqueça Não esqueça Adeus Não esqueça Não esqueça E aí